Fala galera, beleza? Cara, eu tô num local maravilhoso, ó, vou filmar pra cima. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui na Disflex com meu amigo Júnior. Tamo aqui. Nós viemos buscar disco pra cortar a ex-esposa tudo, vamos escortejar a ex-esposa, né? E aqui galera, ó, os discos de policorte que o Mineirinho veio pegar pra ex-esposa do Gui da Torimec. Então, desde já, já agradeço de coração ao pessoal da Disflex e é bom que é pertinho, cara, é só eu vir cá comprar e voltar pra trás, o trem é magnífico. Então galera, vocês vão ver a ex-esposa sendo escortejada daqui a pouco, é porque, culpado é ele, tá? Não é eu não, culpado é ele. Quem vai preso sou eu. É, quem vai preso é ele. E ó, Júnior, cê, posso dar uma mostrada só no? Pode, pode sim. Cara, olha o tamanho disso aqui, olha a altura, cê não tá entendendo, eu falei pra ele que eu nunca andei de avião, nunca andei, porque eu tenho medo de altura. Primeira coisa que eu perguntei, tem que subir lá em cima? Aí ele falou assim, não, sobe na empilhadeira, eu falei, então tá bom, então eu tô em casa. Então tá em casa. Se falar que tem que subir lá em cima, eu tô fora. Ô Júnior, aproveitando que a gente tá gravando aqui, outra coisa, depois a gente tem um futuro próximo, mostrar seus brinquedos, cara. Esses nós vamos, se Deus quiser, vamos mostrar com você. Inclusive, nós estamos conversando de fazer um negócio lá, um dos meus brinquedos nós vamos fazer depois da ex-esposa, nós vamos ter que inventar um pro meu. Demorou então. Se Deus quiser. É isso aí, Breno, muito obrigado, tá? E depois eu vou vir pra poder gravar seus brinquedos, maravilha, amei seus brinquedos. Cara, obrigado. De coração. Foi de coração mesmo, não abro pra qualquer um, hein? Opa, galera, cê tem que ver, eu vou contar aqui no cantinho, não vou deixar ele nem ver. Cê tem que ver os brinquedos dele. É coisa, ó. É melhor que aquele. Muito melhor. Júnior. Obrigado. Obrigado. De coração. Deus abençoa. Foi um dia muito legal, cara. Foi maravilhoso. Falando sério mesmo. Ó, tirei sérias hoje. Bem-vindo sempre, cara, que você quiser. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. De coração. Obrigado pelo sucesso aí na internet aí. E é isso aí, agora eu vou voltar pra tarde, eu tenho que esquartejar aí de esposa. Ah, manda bala lá. Beleza. Com o disco da Disflex. Com o disco da Disflex. Já já a gente volta, galera. Abraço. Tchau. Fala, galera. Beleza? Cês tão bom? Cês viram aí que eu fui lá na Disflex e tive que buscar lá uns discos de corte, cara, pra poder cortar a travessa aqui. Por que que eu tive que cortar a travessa? Tirei a suspensão, cês pode ver. Tá até aqui, a gente tirou a suspensão, ó. Tiramos a suspensão todinha. Tá tudo removido. Por que que eu tive que cortar e tirar a suspensão da travessa aqui? Galera, é o seguinte. Essa travessa aqui, ó, eu tive que tirar ela porque o motor necessitava baixar 15 centímetros. E a volta que essa travessa fazia aqui, ó, essa travessa, já não dava mais pra mim poder abaixar 15 centímetros porque o kart já pegava no motor. Eu já trouxe o motor aqui em cima, já deixei pra vocês, já fiz o vídeo e mostrei da onde que eu peguei as minhas medidas. Agora é o seguinte, eu tô com um problema aqui pra poder fazer a travessa. Eu vou ter que desenhar ela. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essas medidas, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essas medidas. Por quê? Com essa travessa aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu descobri a medida e já mandei dobrar a travessa, tá? Vou pegar o caderninho ali. Pessoal, é o seguinte. Eu vou até medir lá no chassi depois pra gente conferir e ver se tá certo. A medida que eu tenho entre as duas abas do chassi é 85,5 centímetro ou 855 milímetros, certo? Essa medida até aqui é o meio. Então eu tenho essa medida até aqui. E tenho essa outra aqui que é 230 que é a do coxinho, que eu vou mostrar pra vocês. O que que eu tive que fazer? Eu dividi por dois, diminuir, cheguei a um triângulo, um triângulo reto, que é um ângulo de 90 graus e os catetos diferentes. Bom, aí pra eu poder descobrir essa medida que eu não tinha, eu tive que diminuir a aba do chassi, que é 140 milímetros e pra eu poder descobrir aqui essa medida. Então eu já tinha essa medida e apliquei o teorema de Pitágoras, que é a soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Então aí eu consegui achar medida, ângulo, tudo certinho. Já mandei dobrar, levei lá com o desenho certinho pros caras dobrar. Os caras já dobraram pra mim, ó, fiz as contas tudo, foi uma dor de cabeça pra gente fazer essas contas aqui, mas já mandei dobrar. Agora é o seguinte, eu já tenho a altura da travessa, já tá prontinha, né? A altura da travessa, vou encaixar o motor, calçar ele pra gente descobrir a traseira daqui. A traseira aqui, ele tem que ficar em torno de 45 graus de inclinação. Então já baixei, a travessa já tá no jeito, a gente vai ter que instalar a travessa aqui pra poder colocar. Por que que eu vou ter que abaixar o motor um pouco? Por causa da cabine pra não pegar o painel corta-fogo, beleza? Já já a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já virou Já transformou aqui Atravessa, observa bem Para vocês verem Atravessa, dobrada O suporte correto Certo Tem que só esquadrejar O motor aqui certinho Mas a altura está resolvida Por que tem que esquadrejar? Se vocês observarem Aqui está um pouquinho Torcido Aí nós vamos ter que esquadrejar Vamos pegar Gente, vocês já viram essa trena? Essa trena da disflex Que trem bacana Você mede para cá E para cá Bem Bem interessante Então quer dizer que se eu Vier aqui Tanto assim Olha lá Para vocês verem Tanto assim Quanto assim Olha que legal Olha aqui Está dando em torno de 7 Não Está certinho Mesma distância daqui Está para cá É a borracha Que está dando a impressão Mas nada que o suporte Rei não resolva para a gente Porque esse coxinho É o velho Então o motor vai ficar Nessa altura Tá Então aqui já está Fixado o motor Pronto Agora a gente vai partir Para cá Ó Para cá a gente vai ter que Duplar esse chassis Aqui ó Vamos duplar esse chassis Até porque Eu arranquei A Aquela chapa Que vai embaixo Né Onde que ia O antigo coxinho do motor Está tudo ali ó Aquele agregado Aqui de baixo Já Arranquei fora Então Nós vamos ter que duplar Vamos duplar o chassis Vamos estar fixando O coxinho do motor aqui ó Certo Beleza Isso aqui ó Para eu chegar nesse ponto Galera Se você observar de frente ó Ó Tá Meio do motor Acompanha a linha do parafuso Da tampa de válvula Ele está um pouquinho Para cá Tem que jogar a traseira Para lá Porque aqui não está Alinhado ainda Porque eu estou alinhando a parte Do motor Agora aqui ó Eu vou tentar pôr a câmera Para vocês verem A ideia que eu tive E vocês vão Me ajudar aí Com essa ideia Eu quero que vocês deixem no comentário aí Por favor Como que nós vamos ter que fazer Com essa ideia aqui Para ver se essa ideia Que eu tive De fazer isso Vai dar certinho Porque O que que acontece Vou usar o próprio coxinho Que eu tirei do caminhão O próprio suporte de ferro Que eu tirei do caminhão Duplado Ele vai ficar aqui Aqui ó A vantagem Que esse coxinho é redondo Eu posso Trabalhar com ele No chassis aqui Da forma Que for necessário Ele vai ficar Parafusado Aqui Na própria chapa Duplada Certo Vou fazer os furos nela Soldar As portas Já deixar as portas Soldado Tanto de um lado Quanto do outro Ele vai ficar aqui Show de bola Então Top de linha Os dois vão ficar Dessa forma Tá Vamos lá Para o outro Para vocês verem Os dois vão ficar Dessa forma Certo Ó Vou pôr aqui Veja bem Para vocês verem Os dois Tá vendo Ó Vão ficar Dessa forma É só Que ele aqui Ó Essa parte Ainda está um pouquinho Baixo Porque eu usei Uma camisa ali Mas a altura Eu já tenho Então os dois Vão ficar Dessa forma Nessa posição Vão aqui Vão ficar Nessa forma Certo Ok Até aqui Ok Essa travessa Foi a que eu desenhei Né Que eu mostrei Para vocês Ali tem a irmã Gêmea dela Que vai emendar Nela Para enrijecer Porque se eu deixar Somente Essa travessa Ela vai ficar Molenga Ela tem que ter É Ponto Enrijecer Então essa aqui Ó É a irmã gêmea dela Uma vai casar Na outra E vai ser Vou tampar Também Com Chapa Então Agora o próximo passo É Fixar Essas travessas Vou marcar As travessas Aqui O local De fixar Elas Duplar Elas E Remover Todo Remover O motor Novamente Tá A gente vai Remover O motor Novamente Pra A gente Chegar E Fazer A parte O desenho Tá Esse desenho Aqui ó Nós vamos ter que fazer Esse desenho Até aqui ó No rumo Do tanque Da chapa De fora A fora Pra gente Duplar o Chassis Pra gente Poder Travar Tudo aqui Pra dar Certo Porque Senão Vai perder Resistência Na parte Do chassis E a parte De travessa Com respeito Ao problema Que eu tava Falando pra vocês Que eu ia enfrentar É com o kart Tá Com o kart Vamos mudar a luz Ali Pra ficar melhor Ó Observa bem O kart Tem uma altura Tá uma altura Baixa Tá certo Que a caminhonete Tá mais baixa Do que o natural Ele tá Tá com altura De poucos centímetros Do chão Certo Então esse problema Que a gente vai sanar Eu já tenho a solução Vou contar pra vocês Na hora que eu for mexer Com o motor Mas a parte de instalação E fixação Do motor Supimpa Agora a gente vai Precisar Do câmbio Pra gente poder Tá instalando aqui Já vou passar Passar pra suporte rei A parte de A parte de travessa Essas coisas aqui Parte de coxim Passar pra suporte rei Pra gente poder Duplar o chassi Até aqui Acabar de arrancar O resto Desses negócios Aqui pra colocar A parte de Colocar mesmo No cavalete E depois Vem e monta A suspensão Novamente Mas esse é o processo De construir um carro Do zero Beleza? Já se inscreve Aí galera Curte Compartilha Um grande abraço Ao pessoal Da Disflex Que eu tive lá Hoje Um grande abraço Muito obrigado Já usei quase tudo Tá? Não precisa de mais Abraço Tchau Obrigado Ah Não esqueça Loja do mecânico Sabó Tecno motor Tudo para o seu caminhão Grande abraço Tchau pra vocês